Ele está trabalhando por aqui Vou mostrar ele para a gente ver as novidades Ei, filho, está cagando, né? Está cagando, filho? Você está vendo que eu estou cagando aqui? Você está vendo? Hã? Você está cagando, né? Você está cagando de Itamilonde? Rapaz, é... Olha, cocô de gente Não é para adubar o terreno, não, rapaz Aí você fica cagando aí E aí, como é que estão as coisas? Nelson Tu não vai acreditar, rapaz O que? Diga aí Tu não vai acreditar, não Diga o que aconteceu Estou aqui, bom, nesse aí Não vou nem trabalhar, vou trabalhar mais O que, rapaz? Tu não vai acreditar, não Diga, rapaz Diga o que aconteceu, rapaz Diga Não, diga, não Taca a molecha Diga logo, rapaz Eu vou dizer, irmão Mas eu estou triste, cara Fica triste, não, meu Nelson Não vai querer ser ele ficar triste, não Eu digo, Nelson Diga Estou triste, velho Estou triste É de mulher Foi a mulher Foi Foi? Ah, não, sim Cangáia Não acredito, não Foi, não, Nelson Foi, sim, irmão Fica cagáia, não, Nelson Cangáia não, o que, velho Para ela ir embora assim, só pode ser cangáia, mano Leandro Ah, ninho Eu vou Eu moço é tu, Leandro Eu moço é tu, Leandro Eu moço é tu, Leandro Eu já chorei Minha moça, eu já vim comigo Tu tá almoçando isso já Quatro horas da tarde Tu almoça isso aí No começo, na dê todinho Lascado mesmo Isso, bicho Não, tu sabe Tu quer escutar o áudio? Mostra aí, pô Vamos ver Não, você não assim, mano Vou dizer, pô Depois eu mostro o áudio Mostra o áudio logo Não estou acreditando, não, cara Mostra o áudio logo Não, seu carinho Mostra tudo, Leandro Mostra o áudio logo Estou doido para chorar com você Eu tenho uma poupeta Tá Oi, Perilinho Tudo bom com você? Eu saí daí, né Mas acabei esquecendo de te avisar Poxa, não avisou tu não Ela teve com o meu amigo Pony Ela foi com o Pony? Eu estou gostando muito dele Tipo, muito mesmo E ele gosta de mulher, Perilho? Ele é bem legal comigo Ele gosta de mulher, Perilho Eu estou gostando muito Olha o que que aconteceu, tu é É bem legal o nosso dia a dia E eu não sei quando é que eu volto para ir depois, entendeu? Não sei quando é que eu volto Ele gosta de mulher Ele é daquele jeito dele, tipo Mas a massagem dele é muito boa Ele faz uma massagem incrível A massagem? Eu estou amando demais ficar com ele por aqui Massagem, Perilho? Tu perdeu a poupa, Perilho E ele gosta de mulher? Tu não fica amando não De mim não, cara Quanto por aqui Que chorando, cara Tu perdeu o poupa, Perilho Ela se tuveu, velho E ele gosta de mulher, Perilho? E eu sabia, Lancio Rapaz, tu vacilou trazer ele para cá Eu nunca matava ele Nunca matava aquele poupa Chega, acabou Perilho Oi, Perilho, tudo bom com você? Eu saí daí, né? Mas acabei esquecendo de te avisar Aproveitei e vim com o meu amigo Pônei Ué, não foi com o Pônei Quem avisou ele, velho? A nossa amizade evoluiu bastante depois daí Ele é bem legal comigo A gente está passando muito Está sendo bem legal o nosso dia a dia E eu não sei Você fique com ele Eu entendi, Perilho Eu entendi Eu entendi o que aconteceu Sabe por quê? Mas a massagem dele é muito boa Ele faz a massagem com ele Você é bruto demais Mulher gosta de homem com a mão delicada Olha o que ela disse, Nelson Encontra! Homem gosta de... Mulher gosta das mãos delicadas agora Mudou Agarra tua mãe Mudou 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 Eu disse demais, Nelson A nossa vez comigo, Nelson As mulheres estão mudando, Perilho, agora A mulher só gosta de homem com a mão delicada Eu tenho a mão delicada, não? Tu tem a mão delicada Tu fica trabalhando na roça, Perilho Aí tu vai... Eu sou trabalhador, meu Eu sou trabalhador Aí tu vai quebrar a... Eu sou trabalhador O que eu vou fazer agora com a minha vida? Rapaz É arrumar outro, homi É... Oxi Vida que segue Mas... Ó, mas pode ter outra coisa Pode acontecer de que ela só saiu com ele Vou conseguir diminuir Só saiu pra... Pra andar com o amigo mesmo Andar com o amigo Eu acho que ele não fez nada com ela, não Só fez andar com o amigo mesmo Ela disse que fez... Ele fez a massagem, velho Ei, mas deixa eu dizer pra tu O caba levar Uma cangaia Uma cangaia Cangaia de que, né? Tá comendo De um... Do pônei Do bicho que... Tem um jeitinho Eu aqui triste Não trabalhei Não comi nada Nem comi laranja E tu... Não, não O caba... O caba secou O caba secou Tudo bem Mas secou De um fuboca, rapaz Ô, gente Precisa que tu ia corretar aí, hein Tá chorando, bicho Chore não, rapaz Olha Coisa é você É um negócio Mulher tem com força Mulher tem com força E um anãozinho Igual você assim Desenrolado Namorador Bonito Vaqueiro O caba igual a você, meu amigo Tem tudo pra pegar Quantas meias quiser Não, mas tu nem sabe ainda Ela só mandou um áudio Dizendo que Tava passeando Ela disse que ela mandou um áudio Não Que ela foi embora Vai o pônei Gostou do pônei Mas pode ser que Que ela não tenha gostado Ela tá saindo com um amigo Depois Você não chegou a fixar Um namoro mesmo com ela Ela tava aí Vendo se você ia mudar ou não Mas tem Tudo tem seu tempo Não fica triste não Não fica triste não, viu Não, meu irmão Vamos mudar O que? Vai mudar de que? Dá pra dizer Se ele perto de mim Deixar eu só aqui Tu quer que eu deixe sozinho aqui? É, vai embora, vai Mas se eu deixar tudo sozinho aqui Tu faz a besteira Me dá esse facão pra cá É melhor eu ir embora E deixar Não deixar tudo com nada, não Não faz com o que? É É negócio de trabalho É o que? Vou fazer besteira não, né Abaixou, olha lá Bexiga Tô chorando não, né Tô triste O cabalho é a cangaia De um fuboca Vou dizer, viu Vou dizer O que é que eu faço da minha rila? Não é o que eu quero de um fuboca Você é um corninho de um fuboca Um corninho, né? É É um corninho, né? Você é um corninho de um fuboca Não, não, não Não, peraí, porraí Calma, calma, calma Acontece Acho que a maioria dos homens já Errou cangaia já Acontece Cangaia da peste, mano Deixa eu aqui Vai, 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 vai O certo é se fazer Agora É arrumar outra Viu? Eu vou ajudar você, tá bom? Vai, não Eu ajudo você Arrumar outra Arrumar outra Viu? Tá fechado? Tá fechado Eu não quero saber Que é nada aqui, não Quero não saber nada, não Que é amanhã Então pronto Eu vou ajudar você Arrumar outra Arrumar outra Agora Outra top Copa de revista Dá certo ou não? Dá certo Valeu Agora Você Não pode deixar passar, não Tem que agarrar com as duas mãos Agarra com as duas mãos E fica com ela pra sempre Viu? Até o final Até o final Eu vou ajeitar pra você Ajeitando Acredito que eu vou ajeitar? Pedi pro pônei Acredito que eu vou ajeitar? Acredito Eu tô pedindo pro fuboca, rapaz Fuboca Isso aqui pode um negócio desse Não dá pra banhão, né? É? Amanhã eu tô Desculpa aí que eu vou Eu vou levar Esse facão, viu? Vai onde? Pra cheirar não Seu de facão, hein? Não, valeu Ó Não, valeu Não, valeu Não, valeu Não, valeu Vaiu